Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. Em nome da editora Saia Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Hoje o nosso tema é Renascimento Cultural. Vamos estudar ali na página 645. Vocês vão poder estudar iniciando o nosso tema do contexto europeu. E antes, nós vamos fazer aqui aquela atividade da aula passada sobre o príncipe, o famoso livro de Maquiavel, que resposta estaria correta sobre a manutenção da ordem social. Respondeu certo a letra E. Nicolau Maquiavel é considerado fundador da ciência política moderna e o primeiro a teorizar o absolutismo europeu. Na próxima página, 641, tínhamos mais uma pergunta sobre a centralização do poder real e pedia que essas teorias, para justificar o poder do rei, fundamentando-se ou não na religião, tiveram como um dos representantes das concepções legais. O Thomas Hobbes, Jean Bodinho, Jean Bodinho, gostei dele, hein? Jax Bosque, o Bosque também ficou muito bacana, mas não é, né meninos? Montesquieu é iluminismo, não tem nada a ver. Rousseau também entra no iluminismo, resposta certa. Thomas Hobbes, disse a, proferiu a famosa frase no livro O Leviatã, o homem é o lobo do homem, apenas um governo centralizador, disciplinador, temido, para controlar um poder destruidor, agressivo da natureza do ser humano. Página 645, vamos responder essa junto, meninos? É a atividade start do livro de vocês, é uma pintura de 1533, de Hans Hobbes, e nós vamos ver aqui vários símbolos que lembram ciência, tecnologia, o conhecimento na época moderna, e também a religiosidade. E daqui a pouquinho vamos responder junto essa, então. Número 1, olha e observe lá, é uma esfera armilar, representando o planeta, que também coloca a localização do Sol. 2, Torquetum, aquela parte, aquela madeira lá atrás, no livro de vocês, tem uma computação gráfica melhor. É um instrumento utilizado para medir a inclinação da Terra, em relação a um astro, questão de distanciamento. 3, Relógio de Sol. 4, é um livro de partituras e alaúde, é um conhecimento científico, é artes, desculpem, é artes, é música. 6, Globo Terrestre, um livro de cálculo, ali embaixo, na número 6. Número 5, e na número 6, um crucifixo com a imagem de Cristo. Aqui embaixo, no período histórico, o historiador Nicolau Cevichenko comenta que houve um desenvolvimento de uma atitude que hoje você poderia chamar de ciência, pode ser compreendido como um aspecto indissociável com o mundo da cultura renascentista. Vamos responder agora a próxima página. Número 1, como os objetos retratados no quadro dos embaixadores fazem referência à nova concepção do saber setado por Cevichenko. 2, com base nos elementos presentes da obra, podemos dizer que o rigor científico do Renascimento significou o fim da religião? Principalmente da cristandade, então? Olha lá, hein? Nós tivemos uma imagem ali do crucifixo. 3, em primeiro plano, no quadro, há um objeto meio distorcido, meio deformado. Que objeto que é esse? O que ele representa na obra? Vamos lá. Pausem a videoaula nesta página. O professor Roberto vai dar continuidade, mas vocês, pausados, poderão responder a atividade. E quando voltar, quando vocês retornarem, vamos então responder junto comigo, que eu dou continuidade à correção das respostas. A número 1 diz o seguinte, a pintura é uma obra produzida durante o período renascentista e diversos instrumentos das imagens são utilizados para realizar experiências científicas. 2, com base nos elementos. Não, o crucifixo mostra que a religiosidade ainda estava por trás. E por trás ainda, né? O crucifixo está atrás na imagem. 3, o que que é? É uma caveira e ela lembra uma transitoriedade da vida, né? Está pedindo para nós comentarmos. Se haveria outras hipóteses para que a caveira está perdendo a imagem e por que ela teria sido representada de forma tão incomum. Ela está distorcida. É como se estivesse sendo questionada. Então, como símbolo da morte da caveira está sendo, então, distorcida nessa imagem. Por isso. O contexto europeu. A partir do século XII, atividades comerciais foram impulsionadas e parte da população europeia migrou para os burgos e cidades. Em 1453, nós temos a invasão de Constantinopla. Muitos artistas fugindo desse... Os turcos invadiram Constantinopla, os turcos otomanos. E nessa situação de instabilidade, de insegurança, até por questão de sobrevivência, muitos artistas fugiram da cidade de Constantinopla e foram procurar outro lugar para continuar suas artes e um lugar que tivesse uma sensibilidade com as artes, que pudesse entender e acompanhar o trabalho deles. Nisso, as cidades italianas, Gênova, Veneza, por causa da atividade comercial, por causa de ser um ambiente de uma abertura cultural, por causa do comércio marítimo, eram um local propício para que eles pudessem continuar seus trabalhos de artes. Inclusive porque havia uma classe burguesa comercial com dinheiro suficiente para pagar, para manter, para patrocinar esses artistas. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em uma outra página que vai falar um pouquinho sobre esses comerciantes burgueses. Aqui está a imagem de Florença, uma cidade murada. Até nas aulas passadas, quem perdeu, retornem lá. Falamos sobre as cidades muradas pós-medieval. É uma característica, é uma permanência da Idade Média, uma permanência da Antiguidade também. E falando que intelectuais artistas, em especial cidades italianas, enriquecidas pelo comércio, como Veneza, Florença, Roma, Nápoles, buscavam conhecer o passado clássico, tanto da Grécia como de Roma. Além disso, estabeleceram-se novos ideais, que exprimiam a força da razão do indivíduo e da ciência. Aí está o questionamento. Idade das Trevas? Que história é essa? Será que a Idade Média é a Idade das Trevas? Nós levantamos essas discussões nas outras aulas, colocamos a Idade Média. Na verdade, essa ideia que não se tomava um banho, falta de higiene, vamos dizer assim, esse lado deplorável da Idade Média, não foi bem por aí. Haviam sim saunas, haviam sim banhos, não com a frequência que nós temos tão comum nos dias atuais. havia-se, sim, o cuidado mínimo, como a higiene, havia-se também monges, copistas, que fizeram o trabalho de reproduzir as obras da atividade que chegou até nós. Como é que essas obras chegaram até nós? Como que eu, na minha casa, tenho um livro do Platão, tenho um livro chamado A República de Platão, um livro escrito no século V a.C., como que ela foi chegada na minha casa, isso depois de 2.500 anos atrás? Graças a monges que copiavam livros e faziam essa reprodução no período antes de Johannes Gutenberg, ainda não tinha nem pensado em inventar a imprensa, uma máquina que fizesse a reprodução dos livros de uma maneira mais rápida e mais barata, inclusive. Por que o Renascimento aconteceu na Itália? Essa é a nossa pergunta. Cidades da Península Itálica tornaram-se grandes centros do florescimento cultural por vários motivos. Temos a questão dos pintores eruditos, bizantinos, que o Sr. Roberto falou, que fugiram da cidade bizantina depois de 1453, pela instabilidade, os turcos invadiram a cidade, tomaram a cidade e eles foram buscar outro lugar para se viver. Temos a questão do comércio com o Oriente, criava uma rica classe burguesa que tivesse dinheiro para patrocinar esses artistas e criava também, o próprio comércio com o Oriente criava um clima muito bacana nessas cidades, um clima cultural, um clima mais aberto, voltado para essas questões culturais. O comércio com os povos árabes também influenciou a progressão filosófica, pois autores gregos como Platão e Aristóteles já haviam sido traduzidos por eles. Vou colocar para vocês aqui duas atividades, para vocês responderem em casa e depois, na próxima aula, nós vamos voltar e responder junto com vocês. Está perguntando aqui, o Renascimento, enquanto fenômeno cultural observado na Europa, no início da Idade Média, encontra-se inserido num processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Manifestando-se principalmente através das artes e da filosofia, o movimento renascentista tinha como eixo qual que é a essência do movimento renascentista. É essa que vocês vão ter que responder. Na próxima aula, a gente volta com essa. Página 655 vai falando sobre movimento artístico, cultural e científico que na passagem da Idade Média para a moderna, o Renascimento provocou transformação de grande parte a respeito do Renascimento. Assinale o que for correto. Deixa eu aproveitar aqui. Sobre a classe burguesa que eu comentei com vocês, haviam os chamados mecenas. É um termo utilizado para famílias que patrocinavam esses artistas, pintores e escultores. O termo vem da Roma, do Império Romano. Ele era amigo de Otávio Augusto, Caio Mecena. Ele era um cara muito ligado às artes e virou símbolo de uma pessoa que queira patrocinar um artista. Nós usamos um termo, ah, o cara é um mecena, ou seja, ele patrocina, ele paga, ele protege os artistas. Virou uma espécie de um silogismo, um significado. Ah, o cara é um mecena, ele patrocina artistas. Por isso que nós falamos que essa classe burguesa italiana de comerciantes, rica, que tinha dinheiro para patrocinar uma estátua sua na frente de casa, que tinha dinheiro para patrocinar um afresco, quem não sabe, afresco, pinturas nas paredes dos palácios. Isso é um problema do Renascimento. Muitas obras de arte estão nas paredes. Não dá para você arrancar uma parede de um palácio. Não dá para você arrancar a parede do teto de uma igreja, como no Vaticano, lá na Capela Sistina. Então, infelizmente, nós temos muitas imagens por fotografias. Nós, infelizmente, não tem como rodar essas peças, essas pinturas em vários lugares. Elas são pinturas permanentes, de exposição permanente no lugar. E é, inclusive, em locais, em palácios, mansões italianas particulares até hoje. Então, só quem é dono daquilo que tem acesso, inclusive. diga-se de passagem à Capela Sistina. Na próxima aula, não perca. Nós vamos comentar sobre Michelangelo e a sua pintura que custou o olho da cara. Não percam. Vocês vão gostar dessa aula. Dei uma ajuda para vocês sobre os mecenas. Quero agradecer a todos vocês por essa aula. E na próxima aula, retornamos, então, respondendo essa junta aí. Bom estudo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham se divertido junto comigo aí. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima.